A Rosa Lima disse o seguinte, meus tipos de comunicação podem ser agressivo ou passivo, dependendo da situação. Quer dizer, quando não quero criar conflito, eu fico passiva, não chego no meio termo. O que eu faço? Treino diário pra ser assertiva, tá? Agressivo fala o que quer, do jeito que dá na telha, assim ó, ela é sincera, honesta com as pessoas. E aí ela perde um monte de coisa. O passivo, ele engole pra evitar conflitos. O que é que você precisa desenvolver, você tem que ser assertiva. As dicas que eu dei aqui pra Joyce vão te ajudar bastante, tá certo? Agora, se você quiser algo bem mais profundo, fica ligado quando eu abrir as matrículas da turma do curso Minha Melhor Versão. Esse curso, ele é específico para relacionamento intrapessoal, você com você mesmo, e relacionamento interpessoal, você com outras pessoas, tá bom? Às vezes uma, duas vezes por ano, dependendo um pouco mais, eu abro as matrículas, então você fica ligado aí no Instagram, você fica ligado no meu e-mail também, que eu sempre aviso por lá quando eu abro, tá bom? Mas o que eu disse ali pra Joyce na primeira pergunta, é o que você tem que fazer. Agora é treino. Ai, é muito difícil, óbvio que é difícil. Você pensa o quê? Que manter relacionamento é fácil. Não é fácil, nós somos pessoas diferentes. Então, pra gente ter sucesso nos nossos relacionamentos, a gente precisa aprender a lidar com a diversidade do ser humano, sim, nós somos diferentes, e segundo, você precisa treinar diariamente pra ter uma comunicação assertiva. Não adianta você guardar, engolir sapo, faz mal pra você, e a longo prazo faz mal pros seus relacionamentos. E não adianta você também cuspir vespa, porque você vai fazer mal pros seus relacionamentos primeiro, e depois mal pra você mesmo. Ou seja, é mau resultado, não faça isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho